Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Brigada Militar localizou na noite dessa terça-feira, 19 de julho, um veículo abandonado depois de um acidente no trevo de acesso ao bairro Pinvestre, em Tapes. O veículo, que aparentemente colidiu contra uma árvore no canteiro, estava vazio e sem indícios do proprietário. Os policiais estiveram no local e tentaram localizar o dono do veículo, mas sem sucesso. O veículo, então, ficou no local, pois não estava obstruindo o trânsito e não havia nenhuma infração. Não há no Código de Trânsito Brasileiro uma especificação para veículos abandonados em via pública. Porém, abandonar veículo após acidente é crime, conforme o artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro. Ainda na manhã dessa quarta-feira, o veículo permanecia abandonado no local do acidente. Tinha L lazım de Trânsito Brasileiro.